Continuando o nosso projeto agora, o que a gente vai fazer? Tem algumas coisas para fazer ainda, a gente já fez a listagem com paginação, nós já fizemos um cadastro com validações, depois eu posso até mostrar a documentação para mostrar que existem N validações, inclusive você pode criar suas próprias validações, algo bem interessante que o Largo te entrega também, porque nem sempre as validações estão ali e vão atender, dependendo, por exemplo, de um projeto que roda com tenas. Então a validação é por tenas, ou seja, por cliente, então muda um pouco do que ele te entrega. Então às vezes você precisa usar uma validação mais personalizada, então tudo isso é possível. Enfim, cadastro, listagem, já tem a textão do nosso layout mais ou menos implementado, obviamente depois a gente coloca algumas utilizações. E agora a gente pode fazer a edição para depois fazer a listagem dos detalhes e efetivamente deletar um usuário. Beleza, então vamos preparar para fazer a nossa edição. Vou começar aqui pela nossa rota, eu vou fazer a rota agora, vou criar a rota que vai justamente permitir um route. Essa rota aqui é justamente para permitir ver o formulário de edição. Então, users, aqui eu passo o id do usuário, posso chamar de id? Posso, mas um padrãozinho que é comum, é utilizar o próprio nome da rota no singular, ou id, tanto faz, mas no singular que fica mais visível o que é a intenção. Então, aqui então a gente utiliza o nosso userController, tomando o método edit. Aqui ó, a gente coloca um edit, já que a minha ideia é editar. Certo? Vou dar um nome para essa rota, o nome vai ser justamente users e o nome da action. Então, users.edit, perfeito? Se eu tentar acessar agora, obviamente vai dar um erro porque esse cara não existe, a gente pode ir fazendo isso aqui, é até bom para a gente ir entendendo os erros. Então, vamos lá naquela listagem, ou seja, onde eu vou colocar o link para mandar para essa rota, então dentro de resources, views, admin, users, a gente tem aqui a nossa listagem. Aqui na nossa action, como a gente tem aqui onde que lista o nome e e-mail e aqui a action. Eu vou colocar um link. Nesse link, eu vou mandar para a rota, completou para mim aqui ó, users.edit e a gente passa o id do usuário que eu vou editar. Então, no caso aqui, eu vou passar uma informação única para eu conseguir identificar esse usuário. Beleza? Ele colocou um a mais aqui. Vou colocando um delete ali também, por enquanto a gente não precisa de delete, precisa apenas desse daqui ó. Um link que vai mandar para a rota, use, edit, passando o id do usuário na URL e o texto por enquanto, edit. Depois a gente pode colocar um ícone para ficar melhor, mas esse aqui já está ok. Beleza? Valer isso aqui. Está aqui o edit. Se eu clico nele, veja que a gente está mandando para o URL certinho ó. Users.edit. Vai dar um erro agora porque o nosso método edit não existe no controller. Então, vamos criar esse cara aqui. Isso aqui é bom para você ir familiarizando com os erros. Então, método não definido no controller. O método edit. Vamos lá criar o nosso user.controller. Você pode ir navegando por ele. Eu dei um control P aqui, ou com o mand P. public function edit. Com o nome do nosso método. Se eu atualizo aqui ó. Já parou o erro. Se eu quiser pegar esse id. Simples. Como eu estou passando na URL. Simplesmente passa aqui ó. String. Id. Esse tipo aqui não é obrigatório, mas é interessante você passar. Embora ele seja inteiro. Eu particularmente gosto de trabalhar com id. Com o tipo string. Com o ramo eu trabalho com o id. Em vez de ser simplesmente id comum. Aqui eu vou dar um dedinho no nosso id. Só para ver o valor. Está aqui ó. Vejo que eu peguei aqui como sucesso. Então, uma vez que eu tenho esse id. Eu vou recuperar no banco de dados o usuário com esse id. Então, faço aqui ó. User. Recebe. Pega o nosso model user. Lembra que depois a gente vai atuar isso aqui. Não fica pegando o model aqui direto. Como que eu posso pegar isso? Existem várias formas. Uma das formas é assim ó. Fazer um error. Já vou explicar como. Então, aqui eu falo qual coluna eu vou pegar. Por exemplo, a gente passou uma informação única sendo id. Se eu tivesse passado o e-mail. Qualquer outra informação única na URL. Então, eu pego a partir da coluna id. Aqui eu posso colocar o critério de comparação. No caso é igual. E aqui eu pego o id. E para finalizar. Eu posso utilizar aqui ó. Se eu utilizar um get. Ele retorna uma collection. Que é um array. Eu preciso de um único registro. Então, o que é que eu utilizo? Nesse caso aqui. A gente utiliza o first. Para retornar um único registro. Essa é uma das formas de fazer. Outra forma de fazer. Deixa eu comentar essa daqui. Eu dou um ctrl com o mtc para baixo. Para aplicar. Eu posso remover esse cara aqui. Por quê? Quando eu não digo qual é o critério de comparação. Ele entende que é igual. Então, basicamente é isso. E esse first que vale lembrar também. Que ele retorna o registro ou o null. É uma das formas. Para API. É bem comum a gente utilizar um outro. Deixa eu comentar aqui ó. Trimado. First or fail. Porque esse first or fail. Ele tenta recuperar o registro. E você não encontra. Ele já retorna um erro 404. Que já é perfeito para API. Para esse caso aqui. Não faz tanto sentido. Porque se eu meto um erro aqui. Não vou tratar esse erro para o usuário. Não fica tão elegante. Mas com outra forma. Ou eu posso simplesmente fazer assim ó. User. Essa é a... Lembrando que tem outras formas ainda de fazer. Aqui eu utilizo o método finder. Ele faz a mesma coisa. Ele retorna o registro. Ou um valor de null. Então, basicamente é isso. E agora o que eu posso fazer ó. Faço aqui ó. Vou fazer um if. Para verificar se encontrou esse usuário. Então, se encontrou o usuário. Ou seja, se não encontrou o usuário. Eu vou retornar ele. Então, faço um return. Redirect. Vou redirecionar ele para a rota de listagem. Que é a nossa users.index. E eu posso passar uma mensagem. Por exemplo, de erro. De alert. Deixa eu ver o nosso alert que a gente criou. Nosso component aqui. Então, vou passar um com este alert daqui ó. De message. On warning. Certo? Então, eu passo aqui um acesso e um flash. With. Uma message. Com a mensagem, por exemplo. Usuário. Não. Encontrado. Porque se eventualmente eu passo um id inválido. Ele redireciona passando essa mensagem aqui. Se encontrou. Ou seja, ele não vai cair no nosso if. Agora eu posso retornar a nossa view. Que está dentro de admin. Users. Edit. Essa view não existe ainda. Passando o nosso usuário. Vou dar um erro porque essa view não existe. Vamos fazer um erro aqui. É importante isso. Ó. Deu um erro agora falando que nossa view não existe. Se eu passo aqui um usuário que não existe no banco. Passar aqui um usuário dois mil. O usuário não existe. Ó lá. O usuário não é encontrado. Perfeito. É o que a gente precisa. Então, agora vamos criar a nossa view. Vem aqui ó. Dentro de resources. Resource. Como você quer dizer aí. Admin. Users. Aqui eu vou criar o nosso edit. Blade. Ponto PHP. Por que o nome de edit? Porque é o mesmo nome do método aqui. Se eu quiser chamar essa view aqui de abacaxi dourado. Poderia. Sem problema algum. Mas. Faz mais sentido a gente retornar. Uma conversão aí da comunidade. Com o mesmo nome. Ou seja. Uma view com o mesmo nome do método que está trabalhando com ela. Aqui eu vou copiar do create por enquanto. Depois a gente vê como que. Otimiza isso. Aqui eu vou mudar o título. Vamos aqui. Editar o usuário. Beleza. Poderia passar o nome do usuário ali. Aqui eu vou passar editar o usuário. Vou passar até o nome do usuário. Editar o usuário. Passar o nome do usuário. Beleza. Mostra aqui. Nosso alert ele é bonitinho. Depois a gente vê essas actions. E já para trazer os valores preenchidos aqui no value. A gente simplesmente faz aqui. User. Name. User. Mail. A senha. A gente não traz preenchido. Se você não quiser, por exemplo, permitir que o usuário edite a senha. Simplesmente move isso. Às vezes é comum você ter um formulário só para edição de senha. Fica aí como no teu critério. Vamos ver se você vai exibir o nosso formulário agora. Bonitinho. Feita aí. Com os dados do usuário. Editar o usuário Carlos Ferreira. Está aqui os dados preenchidos. E beleza. Para finalizar aqui, o que a gente pode fazer? Eu vou criar uma nova action. Para editar efetivamente o usuário. Então como que a gente faz isso? Vou vir aqui. Vou duplicar essa rota. Essa rota vai ser do tipo put. O put é para editar todos os usuários. A gente pode utilizar o put ou path. Quando faz o verbo HTTP. O path é para editar parcialmente. Vou utilizar o put. Eu poderia também ter as duas rotas. Seria permitido. Então users. Aqui eu passo o id do usuário. E apenas isso. Vai chamar aqui o nosso userController. E o método chamado update. O nome dessa rota vai ser update. Beleza? Então agora eu venho aqui. E faço users.update. Mas perceba que. Update. Perceba que. Eu preciso passar o id do usuário. Um identificador único do usuário. No caso a gente chamou de userly. Então aqui o segundo plano do nosso route. Eu simplesmente passo. Nosso user. Id. O verbo aqui para deixar post. É mais ou menos o que a gente precisa. Depois eu mostro sobre isso. Enfim. Vou setorizar aqui. Vai estar aqui bonitinho. Se eu mando. Ele vai fazer uma reacção do tipo host. Porque o método aqui que no nativo. Que o HTML permite. É apenas post ou get. Então o que que eu vou fazer. Vamos submeter isso para ver o que que acontece. Vai dar um outro erro. Falar que esse método post. Não é suportado pela nossa URL. Porque a nossa rota aqui. Ela suporta apenas put. Então como que eu faço para a secção ser do tipo put. Para isso a gente pode criar aqui um input. Vou fazer aqui bem manual mesmo. Só para mostrar mesmo. E aqui a gente passa um method. Method. Para indicar qual que é o método de requisição. Dessa request. E o value. A gente passa um put. Volto aqui. Atualizo. Está aqui o nosso put. Ver se agora vai dar certo. Se é isso mesmo. Pronto. Agora já estou falando outro erro. Que o nosso method update não existe. Mas veja que já passou por aquele erro. Muito bom. Em vez de fazer esse aqui. O que que a gente pode fazer. Existe uma diretiva chamada method. E aqui a gente passa um método de requisição. No caso put. Então para não ter que ter. Fazer esse formulário manualmente. Veja que o lado a gente entrega esse aqui também. Então manda enviar agora. Dá um erro novamente. Que o método update não existe. Então o que que a gente faz. Vem aqui no meu controller. E crio o nosso método. Update. E aqui eu simplesmente. Coloco um texto chamado. Atualizando. Manda enviar. Está aí ó. Atualizando. Atualizando. O usuário. Aqui eu recebo o ID do usuário. Tem o ID. Eu posso. Indicar que eu estou atualizando esse usuário aqui. Então para atualizar. O que a gente vai fazer. Eu vou fazer essa mesma regra aqui ó. Tento recuperar o usuário. Porque se eventualmente. Eu vou lá naquele formulário. Eu inspeciono o elemento. E mudo o ID. Eu estarei editando o usuário. Que eventualmente não existiria. Então verifique se esse usuário existe. Então pego o usuário aqui. Se ele não existe. Eu faço lá. Usuário não encontrado. Posso fazer um redirect back. Passar um redirect back. Ou simplesmente back. Dá na mesma. Beleza? Então se encontrou. Eu já tenho esse usuário. Você pode dar um dedinho nele aqui. Para ver o que tem. E aqui eu posso passar. Um método update. Ou seja. Eu poderia também atualizar. Propriedade por propriedade. Ou seja. Coluna por coluna. Passando o nome. E por aí vai. Ou eu posso simplesmente. Chamar um método update. Que fica muito mais. Viável. E a gente passa um array. Com todos os dados. Que é para atualizar. No caso aqui. Eu vou pegar um request. Vou injetar aqui o nosso request. Então injeta aqui. Request. Eu já falei sobre isso. Esse request. E aqui eu vou pegar. Apenas. Por enquanto. Depois a gente preocupa com a senha. O nome. E o e-mail. Eu vou atualizar por enquanto. Apenas essas duas informações. Isso aqui é return true ou false. Eu não preciso verificar. Se deu certo ou não. Eu simplesmente agora faço um return. Redirect. Igual a gente fez aqui o nosso cadastro. Manda para a listagem novamente. Com o texto. Usuário editado com sucesso. Com a listagem. Usuário editado com sucesso. Por enquanto não é um pre-op com validação. Nem nada do tipo. Atualiza aqui. Manda enviar. Aí ó. Usuário editado com sucesso. Então a gente editou o usuário perfeitamente. Então a edição em si funcionou. O que a gente vai revisar depois. Na próxima aula. É justamente a validação. Então por hora. É isso que a gente precisa. Grande abraço. E até a nossa próxima aula. Tchau.